Ai meu Deus, caiu a câmera, caiu a câmera, caiu a câmera, o Olay tá na área já, peraí, que nós vamos ter que mexer aqui na minha câmera, vamos ver, vamos ver, vamos ver, agora acho que estamos voltando, espero estar voltando, só porque eu entrei agitando aqui na live e caiu a minha câmera, peraí, e estamos de volta, boa noite, boa noite, boa noite, chegando com tudo, deixa eu tirar o som do meu celular aqui, para ele não azedar na hora que começar a transmissão aqui, estamos na área, fala Olay, boa noite, boa noite, quem mais que tá por aí, vamos ver quem mais tá na área aí, para a gente começar a dar as boas-vindas, vamos que vamos, vamos que vamos, vou botar uma livezinha aqui no Instagram, só para a galera ficar sabendo que estamos no YouTube, então vamos lá, no Instagram, por pouco tempo, e no YouTube aqui, para a gente conseguir falar por mais, mais do que uma hora, ou pelo menos para conseguir compartilhar a tela e fazer a aula do jeito que eu prefiro, vamos lá, Omar, boa noite, quem mais tá na área, Alex Soares, fala Alex, tamo junto, Alexandre Teodoro tá na área também, vamos lá, galera chegando no Instagram aqui, corre para o YouTube, link na bio, em breve, vamos desligar o Instagram aqui, hein, galera tá chegando no YouTube, fala Marcelo, boa noite, Viviane representando as mulheres, Carlos, quero ver aí se vamos ter mais do que 20% do público feminino aí hoje, hein, Patrícia, boa noite, Patrícia, tudo bem, Douglas na área, fala Douglas, Charles na área também, vamos lá, galera, estamos aí, chegando 19h10, nesse exato momento, então, o que que a gente vai fazer? Eu quero já trazer a tela aqui, porque a tela é onde tem todas as informações que eu me guio, então, é importante compartilhar a tela, aqui já tá os assuntos do dia, já está o cronograma do dia, então, se tu tá aí no Instagram, corre aqui para o YouTube, que aqui vai ter compartilhamento de tela, vai ser muito melhor. Ó, Vanessa completando os 20%, quero ver se vão ter outras compradoras chegando na área aí, vamos lá, galera, fala de onde vocês são, só para ter uma ideia de onde que vocês estão falando aqui no YouTube, manda aí qual cidade, e enquanto isso, eu vou compartilhar a tela para a gente saber o que que vamos falar aí na live de hoje. Vou compartilhando a tela aqui, e quero saber de onde que vocês são. Aqui, share, share screen, share screen, e agora vamos escolher, Ah, meu computador tá numa lentidão, numa lentidão, agora vai compartilhar. E, aqui, olha só, eu vou colocar aqui, a primeira cidade, que aqui do Rio de Janeiro do Sul, que eu estava com planejamento para ir visitar durante esse final de semana, acabei não indo devido à bandeira preta aqui do Sul, então, Omar de dois irmãos, Patrícia de São Paulo, o Douglas falando de, a Isabela de Curitiba, pô, tem muita gente de Curitiba aí que acompanha o Compradores de Elite, tem a Mari Luz, tem a minha prima, Carla, de Curitiba também, Ulei de Goiânia, pô, massa demais, cidade de Goiânia, e a Luciana do Recife, olha só, Alexandre, Minas Gerais, Sete Lagoas, maravilha, quero saber se vocês estão vendo aí a minha tela, eu acho que tá pequeno aí para vocês verem, né, vamos ver se eu olho, ó, Marcelo também, especialista em suprimentos do Grupo Positivo, então, Marcelo conhece a Mari Luz, a Grande Mari, Alex Soares de Santa Luzia, Minas Gerais, vamos lá, me contem aí, como é que tá a tela, tá pequena, né, a Suzy tá comentando, tela pequena, ó, a Carol de Jundia aí, vamos aumentar um pouquinho mais aqui, tá bem pequena mesmo, vou tentar dar um zoom maior, deixa eu tentar, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a tela completa aí, ó, a tela completa, vamos ver se fica melhor assim, aqui daí eu não apareço, né, vamos ver, é que esse StreamYard aqui, ele é um pouco diferente, full screen layout, bom, vamos falar assim, que eu acho que fica mais fácil para vocês acompanharem o que eu tenho para falar, e estamos em teste de novos sistemas aí, por isso que, por isso que estamos aí com essa, com essa tela pequena, mas em breve a gente vai resolver isso aí também, e estava testando um novo sistema para ver se fica melhor as transmissões, mas vamos lá, eu vou tirar minha cara aqui, vou deixar só a tela, e aí a gente vai conversando através da tela, ó, Suzy falando que é compradora de embalagens, massa demais, Jaqueline de Paranavaí, Paraná, massa, muito bom, beleza, vamos lá, vamos começar a aula, vamos começar a live, na verdade, aqui não é uma aula, isso que é um, é para a gente conversar sobre, um pouco sobre o mundo dos compradores aí, o que a gente está vendo para esses, para o ano de 2001, de 2021, né, então vamos lá, olha só o que a gente vai falar hoje, a gente vai falar sobre alguns assuntos gerais, alguns assuntos gerais aqui do Compradores de Elite, eu vou trazer uma novidade para vocês no final da live, algo que no mercado aí de compradores ninguém está fazendo ainda, mais uma vez a gente vai inovar, vou falar também sobre, ah, importante, para quem quiser esse, o material da aula, tudo que, todo esse, esse documento, esse PDF que eu gerei aqui, com os links, com todas as informações, fica até o final da aula, que eu vou disponibilizar o link aqui no chat, então, se tu quiser pegar esse material, vai ter muita informação legal ali, depois tu vai ver os indicadores, o que o Banco Central está falando, economistas e tudo mais, então vão ter as informações ali, então fica até o final da aula, que eu vou disponibilizar esse documento, para todo mundo que ficar aí. Vamos falar então, sobre as perspectivas econômicas, para 2021, eu vou pegar todos esses números, que eu analisei, que o Banco Central disponibilizou, que eu venho pesquisando, e que também são parte do meu dia a dia, e vou trazer a minha perspectiva, para o ano de 2021, que já vou dar um spoiler aqui, eu vejo que vai ser um ano mais difícil, do que 2020, falando de fornecimento, e falando de preços, então para quem estava achando, que agora, primeiro semestre de 2021, os preços iriam se estabilizar, eu já estou vendo, que os preços estão aumentando, e eu vejo uma perspectiva, para o segundo semestre de 2021, igual ou até, um pouco pior, do que a gente viu no ano passado, então fica atento aí, que vai ser bem importante, tu entender isso aí, para conseguir definir as ações, para o teu segundo trimestre, o primeiro trimestre já está acabando, definir para o segundo trimestre, e para o segundo semestre também, e depois, eu vou falar então, bom, como vai receber o material da live, já está falado, já expliquei, então é só ficar até o final da aula, e aí, no final, bem no finalzinho, eu vou liberar uma novidade, que vai ser muito bom, para todo mundo, que estiver aqui, online, e para todos os seguidores, do Compradores de Elite, tá? Então vamos lá, eu vou já tirar minha cara daqui, vamos ver os comentários, o Expedito Alencaro de Fortaleza, no Ceará, massa demais, e eu vou colocar a tela aqui então, olha aí, agora eu vou diminuir um pouco o zoom, e agora sim, esses aqui são os assuntos, então, vamos lá, vamos falar, vamos falar um pouco aqui, do, dos assuntos gerais, do Compradores de Elite, a partir de hoje, até, não sei quando, até o dia que eu enjoar, até o dia que faltar assunto, eu vou fazer live toda quarta, toda quarta aqui no YouTube, principalmente YouTube, para quem está assistindo aqui no Instagram, eu vou, eu vou fazer lives no YouTube, tá? O YouTube, ele é melhor, porque eu consigo compartilhar a tela, é uma interação um pouco mais fácil, ele tem um alcance maior, então, eu prefiro, e estou dando preferência, para o YouTube, então, para todo mundo que está no Instagram aí, corre para o YouTube, link na bio, já aproveita e se inscreve no canal aí, e vamos para cima. Então, toda quarta-feira, já deixa agendado aí, no teu calendário, 1907, nós vamos estar aí, falando sobre o mundo das compras, e com muita frequência, nós vamos trazer convidados, porque eu falando aqui, é uma coisa, eu trazendo pessoas de fora, para falar, é outra história, então, tem muita gente boa no mercado, que eu quero trazer, para conversar, com os compradores aí do Brasil, e a gente vai fazer isso na quarta-feira, toda quarta-feira, 1907, então, fica atento aí. Aqui, um outro assunto importante, ah, eu esqueci de falar, na verdade, para hoje, não vai precisar cadastrar o e-mail, tá? Eu vou disponibilizar no final da aula, mas, para as próximas semanas, quem quiser receber o PDF, vai ter que ter o e-mail cadastrado, daí eu vou mandar o PDF para o e-mail, de quem estiver cadastrado. Mais para frente, eu vou disponibilizar um link aí, de cadastro, e aí vocês podem cadastrar e-mail e nome, e aí a gente vai ter essas informações. Certo? Primeiro assunto feito. Segundo assunto, treinamento sobre negociação, já quero dizer nessa primeira live do ano, que a partir desse ano, a gente vai ter um treinamento disponível ao longo de todo o ano, tá? Tem muita gente, muita gente me pedia, pô, tu tem treinamento, não tem treinamento, como que eu faço para estudar e tudo mais, então, o que que eu fiz? Eu montei um treinamento específico de negociação, porque a grande maioria das pessoas, elas têm grandes problemas em negociar, em saber negociar, em saber sentar na frente de um fornecedor, e falar, e argumentar, trazer informações, trazer dados, e principalmente, ter clareza de quanto é possível aceitar, tanto de aumento, quanto de redução. Então, para isso, para resolver esse problema, eu criei um treinamento, na verdade, esse treinamento de negociação, ele é parte de um outro treinamento, do Comprador de Elite, e para quem quiser se inscrever, vai estar disponível durante todo o ano, não vai ter vaga fechada, não vai ter nada disso, mas porque que é importante, tu se inscrever, inscrever o mais rápido possível, porque quanto antes, tu aprender a negociar antes, tu vai ter resultados com essa negociação. Se tiver um link, aqui eu nem tenho certeza, se tem link disponível aqui, vocês vão me falar, se tiver algum link disponível, aqui embaixo, deve ter o link, para se inscrever no programa, negociando com os gigantes. Então, esse aí é o programa, de negociação que a gente tem, aqui no Comprador de Elite, que vai ficar com vagas abertas, durante todo o ano. Sobre a mentoria, muita gente me perguntando no direct, aí, quando que vamos abrir, as vagas da mentoria. Então, a gente fez uma turma, o ano passado, só de mentoria, esse ano, a gente vai abrir uma turma, agora, na segunda quinzena de março. Então, fiquem atentos aí, a gente vai fazer a semana, Comprador de Elite, se cadastra, e no final da semana, a gente abre, para a mentoria. Vai ter novidade na mentoria, também. Estou estudando umas coisas diferentes, que eu quero trazer, eu vou trazer muita coisa, de PNL, principalmente, nessa mentoria, aí. Estou estudando bastante PNL, e eu vou incluir, junto com todo, todo o conteúdo, de compras, que tem lá dentro da mentoria, eu vou incluir, muita coisa de PNL. Então, vai ser muito, muito legal, vai ser bem diferente. E, um outro ponto aqui, que eu vou pedir ajuda de vocês, tá? Eu vou pedir ajuda de vocês, porque eu sei que a grande maioria dos compradores, quer importar, quer buscar fornecedores de fora, mas não sabem como. Então, para poder ajudar vocês com isso, eu vou desenvolver também, um produto, relacionado à importação. No final desse, desse PDF aqui, vai ter o link, aí, tu pode entrar lá, eu vou te pedir uma ajuda, entra lá e responde a pesquisa de importação, que vai me ajudar bastante, a criar esse produto, do jeito que tu tá precisando. Então, isso vai ser bem, bem importante. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o link aqui, e já vou copiar, e vou colar. Vou deixar aqui nos comentários, então, depois, tu pode ir lá, e completar essa informação, responder essa pesquisa, que vai ser muito importante, para a gente, aqui no Comprador de Elite, desenvolver um produto, muito, muito, muito assertivo, em relação à importação. Te ensinar o passo a passo, de como importar. Então, responde lá, que isso vai ajudar bastante. Dados os, as limpações iniciais, que vai falar sobre, as perspectivas econômicas, para o ano de 2021. Eu vou colocar aqui na tela, para vocês enxergarem, um pouco melhor. Olha aí, Pedro Henrique, Comprador da GE Group. Douglas, está na área também. Moji Guaçu, Comprador de Guaçu embalagens, massa demais. Então, olha só, essas informações, que eu estou trazendo, para vocês aqui, elas são informações, do relatório Focus. Isso está tudo, no site, do Banco Central, e eu gosto, de me basear, nessas informações, por quê? Porque o Banco Central, ele entrevista, ele tem, uma sistemática, de pesquisa, com os grandes, economistas brasileiros, para entender, o que eles estão, planejando, ou o que eles estão visualizando, para o ano, para a semana, na verdade, eles têm estimativas, até 2025, para cinco anos, quatro anos para frente. Daí, eu pego esses dados, e eu analiso, para começar a entender, o que eles estão, visualizando, para o mercado brasileiro, para o ano de 2021. Por que eu não olho, mais para frente? porque, daqui a pouco, vocês vão ver, eu vou começar a explicar, cada um dos pontos aqui, e vocês vão entender, o porquê que eu não, eu não faço estimativas, para 2022, por exemplo. Eu fico olhando agora, o mês, a semana, o semestre, e no máximo, o segundo semestre, do próximo ano. Porque eles são muito, mas muito, na verdade, eles são pouco assertivos, nas estimativas. Então, por que a gente olha isso aqui? A gente olha os números, mas começa a pensar, sobre o que esses números, estão falando. Então, essa é a parte, mais difícil, a parte mais difícil, é pensar, ir lá e dizer um número, falar, que ele acha, que vai chegar, a algum patamar, algum indicador econômico, que é fácil. Agora, entender o que ele está falando, é diferente. E é isso que a gente vai falar, aqui hoje. Então, olha só, olha a Isabelle, chegando na área, aí também. Boa noite, Isabelle. massa demais. Agora sim, agora eu vou deixar só a tela aqui, e aí eu vou falar para vocês. Olha só, esse aqui é o relatório Focus, de 19 de fevereiro, foi o último relatório, que foi disponibilizado, pelo Banco Central. O que eles estão falando aqui? O que os economistas, foram mais de, foram 140, 139 economistas, dando o ponto de vista deles, em relação à inflação. Olha só, o que eles estão falando, sobre a inflação. O que eles estimam para 2021? Eles estimam uma inflação, de 3,82% de inflação. Qual que é o, por que eu estava falando para vocês, que eles são pouco assertivos? Aqui eu deixei entre parênteses, uma informação bem importante. Nas últimas sete semanas, e o Banco Central, ele faz isso toda semana, nas últimas sete semanas, todas as sete semanas, os economistas, eles vêm aumentando, a perspectiva de aumento da inflação, para 2021. Então, há sete semanas atrás, estava, sei lá, 13,50, depois foi para 13,55, 13,60, e assim por diante. E no dia 19 de fevereiro, que foi o último, o último relatório enviado, a estimativa deles, é que chegue a inflação, a 13,82. Quem acompanha as lives, aqui do Compradores de Elite, sabe que a gente vem falando, sobre, sobre a inflação, desde o, do começo, do segundo semestre, de 2020. Um monte de gente falando, pô, está aumentando o preço, está aumentando o preço, e a inflação não aumentava. E a gente já vinha cantando, essa, esse aumento da inflação, desde lá. E agora começou a estourar. Hoje, para quem acompanha aí, o Instagram do Compradores de Elite, a gente, a gente divulgou lá, uma prévia mais recente, do que essa do Banco Central, dizendo que esse foi o maior aumento, em meses de fevereiro, desde 2017. Então, a gente vê que, a inflação, ela vai pegar, e ela já está pegando. E aqui a gente também vai ver, a inflação, na verdade a gente fala, de duas inflações, a inflação IPCA, que é o preço ao consumidor, e IGPM, que é mais da parte, de construção civil. Então, olha só o que eles estão esperando, para o IGPM. 8% de aumento, para 2021. Aqui, eu dei só uma estimativa, uma prévia, que para 2022, eles estão pensando, estão enxergando, 4% de aumento, mas o que acontece? Toda semana, vem aumentando, então, por isso que eu nem gosto, de olhar 2022, porque quando chegar muito próximo, eles provavelmente vão revisar isso aí. Vamos nos concentrar aqui em 2021. Para quem estava achando, que os preços, iriam se estabilizar, no primeiro semestre de 2021, o meu recado é que, cara, vai te preparando, que 2021, vai ser um ano mais difícil, de negociação, de aumento de preços, de fornecimento, talvez não, a gente vai ver mais para frente, o porquê, aqui tem um outro indicador, que eu quero mostrar isso, mas basicamente, de aumento de preços, eu acho que vai ser um ano mais difícil, do que 2020. Então, esse também foi um dos motivos, para que eu, para que eu montasse, para que eu criasse, esse treinamento, de negociação. Então, olha só, inflação vista, né? Para quem estava esperando, já sabe, que 2021, vai ser um ano, de inflação, bem mais alta, do que a gente estava, do que a gente estava acostumado, do que a gente estava realizando, em 2020. Então, se preparem, preparem suas negociações, preparem seus cost breakdowns, aí, que vai ser importante. A Dulce chegou aí, senhoras e senhores, se tiverem dúvidas, já mandem aí, no chat, tá? Porque, enquanto eu vou falando aqui, eu não gosto de parar, no final, para responder dúvida, porque, às vezes, a gente tem uma dúvida, que acontece, no meio do caminho, e a gente não, e aí, deixa para responder, no final, e não pergunta. Então, já manda as perguntas aqui, que, enquanto eu vou conversando, vou analisando os números, a gente vai respondendo, as dúvidas. Inflação, então, já anotem, no caderno de vocês aí, a inflação, vai ter um aumento, ao longo do ano, de 2021, e muito provavelmente, os preços, que vocês estão, ainda, negociando, e tentando segurar, de 2020, eles ainda vão sofrer, ao menos. Aqui, tem mais alguns, indicadores importantes, tá? Vamos começar, pela taxa Selic. Vamos colocar a tela aqui. Vamos começar, pela taxa Selic. Então, olha só, o que que os, os economistas, o que que os economistas, estão vendo, para a taxa Selic, agora, de 2021, e esse é um dado, muito, muito importante, para quem, para quem, negocia, prazo de entrega. Espero que todos os compradores, os 26 compradores, que estão assistindo aí, no YouTube, e mais a galera, do Instagram, espero que todos vocês, negociem, prazo de pagamento. e esse ano, com a taxa Selic, dobrando, hoje a gente está em 2,50, a previsão, que a gente chegue a 4% de taxa Selic, a negociação, de prazo de pagamento, ela vai ser fundamental, ela vai ser, muito, mas muito importante, no dia a dia, do comprador. Então, olha só, já, você já tem que ter, por isso que eu, que eu fiz essa live agora, final de fevereiro, mostrando os indicadores, e como eles vêm aumentando. Olha só, o que que está acontecendo, com a taxa Selic, ou com as previsões, de taxa Selic, dos economistas. Nas últimas duas semanas, eles já estão vendo, um aumento, da taxa Selic, no Brasil. Por quê? Porque a inflação, aumentando, a única forma, que o governo brasileiro, tem, de controlar a inflação, é aumentando a taxa Selic. Então, por isso que eles estão vendo, que a taxa Selic, vai aumentar. Uma vez, a taxa Selic, aumentando, as empresas, elas vão pagar mais, de despesa financeira, para captar recursos, e conseguir capitalizar a empresa, para manter o fluxo de caixa, e tudo mais. Então, nesse momento, a negociação de prazo de pagamento, vai ser fundamental. Então, mais um ponto, para te anotar aí, no teu caderninho, de, o que fazer no ano de 2021? Prestar atenção no aumento dos preços, e começar já, a negociar, prazo de pagamento. Porque quando a inflação, a taxa Selic, começar a aumentar, os teus, os teus, fornecedores, não vão querer, mexer, no teu, no prazo de pagamento, ou, a taxa vai ser maior. Então, fica atento a isso aí. Ó, a Suzy perguntou, vamos ver aqui já. Como você vê as entregas de compradores nesse ano? Para novos projetos, além das negociações de reajuste. Suzy, olha só, o que eu vejo como o principal fator? Primeira coisa, manter o abastecimento. Esse é o principal, é o principal objetivo do comprador, no meu ponto de vista. Porque se não mantiver o abastecimento, não adianta comprar barato, não adianta, negociar prazo de média de pagamento, tu tem que manter a tua fábrica, a tua empresa, o comércio, independente do, porque aonde tu compra, tu precisa manter ele abastecido de produtos. E o mais importante, diminuir o risco de abastecimento, e de ficar na mão de poucos fornecedores, abrir esse leque, sempre buscar novos fornecedores. Eu acho que hoje, esse é o principal passo que um comprador deve dar. Além de estar muito focado em negociação, em saber como negociar, em saber como se preparar pra uma negociação com os principais fornecedores, ter fornecedores na manga é muito importante. Vamos lá. Eu vou respondendo as perguntas aqui ao longo da live. Começaram a surgir várias e várias. Vamos mandar mais uma da Suzy aqui. Como entregar projeto de redução em novos fornecedores? Aqui deve ser redução de custo. Redução de novos fornecedores. Eu acho que se tu falou de reduzir fornecedores, não. Tu falou de redução de custo. Olha só, eu vejo que a negociação está muito vinculada ao relacionamento. Num primeiro momento, começa a abrir novos fornecedores, a aumentar a concorrência de algum produto e ir puxando esse fornecedor aos poucos. Começa com 5, 10% da tua carteira com novos fornecedores e depois vai aumentando. Com isso, tu certifica, tu homologa um fornecedor e quando tu começa a aumentar o teu volume de compras, é muito mais fácil de tu negociar. Obviamente que tu tem uma série de fatores aí que tem que levar em consideração, que é falta de material, que é um monte de coisa, mas os passos são esses, tá? Ter novos fornecedores, aumentar a concorrência o máximo possível e depois começar a abrir um volume maior de compras para cada fornecedor. É importante ter uma noção de strategic sourcing, porque com isso tu já consegue visualizar e mapear todo o teu carteiro de fornecimento e depois a estratégia de realmente começar a puxar fornecedores novos. Vamos lá. Depois eu vou responder as outras perguntas que apareceram aí. Vamos colocar aqui a tela de novo. Então, a gente falou de taxa Selic, um indicador muito, mas muito importante aí para os compradores modernos. O comprador, que é comprador mesmo, tem que estar prestando atenção na taxa Selic, na inflação, nas cotações de metal lá fora. Por exemplo, eu vi que teve uma pessoa que eu acho que foi a Viviane que falou que ela compra matéria-prima. Ah não, a Dulce. Eu compro matéria-prima e já venho sofrendo com reajustes. A Dulce, por exemplo, ela tem que estar olhando as commodities lá fora. Ela tem que estar atenta aos preços das commodities. porque não adianta. O preço de commodities, o preço das principais matérias-primas, ele está em dólar, ele é balizado pela Bolsa. Então, não adianta se, por exemplo, eu compro aço, o minério de ferro aumentou 15%, eu ir lá e pedir uma redução de custo de 10% para o meu fornecedor, não vai fazer nenhum sentido se eu sei o que eu estou fazendo. Se eu olhar para a Bolsa de Londres lá e ver que o minério de ferro está aumentando 15%, eu virar para o meu fornecedor e dizer cara, me dá 15% de desconto, o cara vai rir da minha cara. Então, é importante a gente saber o que a gente vai negociar, quais são os principais drivers de negociação. Isso é muito importante, porque senão a gente faz papel de bobo junto aos fornecedores. Então, além da taxa selic, além da inflação, além do PIB, é muito importante a gente estar atento aos preços de alguns produtos. Por isso que eu estou trazendo essas informações aqui hoje. Vamos seguir. Vamos seguir aqui. Então, olha só. Taxa selic aumentando, inflação aumentando. E o que a gente está vendo aqui? Para quem está falando, para quem está perguntando de falta de matéria-prima, vou voltar para a minha cara aqui. Para quem está falando de falta de matéria-prima, tem dois indicadores aqui que vocês têm que estar muito atentos. Para quem está sofrendo com falta de matéria-prima, você tem que estar atento ao PIB, você tem que estar atento à produção industrial. Por quê? Porque isso vai mostrar o quanto o Brasil vai puxar de qualquer tipo de produto, principalmente matéria-prima. Então, olha só. A gente está com uma previsão, os economistas estão com uma previsão de aumento ou de crescimento do PIB de 3,29. Para quem não sabe, o histórico do Brasil, isso é muito. Isso é muito. Nos tempos áureos aí, tempos áureos não, mas em momentos importantes da economia brasileira, a perspectiva de aumento era de 2, 2,5, alguma coisa assim. E hoje eles estão falando de 3,29. Obviamente, a gente vem de uma queda do PIB de 2020, foi 3 ou 4%, alguma coisa assim. no Unido foi 9,9% de queda no PIB. E para 2021, então, os economistas estão esperando 3,29 de crescimento. Isso quer dizer que a grande maioria das empresas do Brasil deve crescer nesse período, principalmente as grandes, principalmente quem produz matéria-prima, insumos importantes. Então, olha só. O nível de fornecimento, no meu ponto de vista, e isso são os números que estão me falando, é por isso que eu estou fazendo essa análise aqui junto com vocês, é que se o PIB realmente chegar a crescer 3,29% até o final desse primeiro semestre e o segundo semestre de 2021, vai ser muito difícil de conseguir ter matéria, ter material. Então, por isso que eu estava falando no começo da live. É muito importante a gente ter noção e ter ciência que o mais importante de tudo é o abastecimento. já busca contratos de médio e longo prazo. Agora, o preço é importante? É importante. Mas tu vai ver que quando estiver faltando material, é mais importante ter material do que ter uma redução de 10% ou 15% no preço. Obviamente que eu sei que os compradores estão... Todo comprador sofre pressão por redução de custos. Mas agora, é importante mostrar o cenário atual. Não adianta o gestor de vocês ou o diretor ou o CEO da empresa ou o proprietário da empresa vir e dizer assim, cara, mas tu tem que reduzir 10%. Não adianta tu dizer assim, não, eu não vou reduzir. Tu tem que mostrar o cenário, tem que mostrar porque o PIB está crescendo, que a inflação está aumentando, que a taxa Selic está aumentando, que a produção industrial está aumentando e mostrar para ele que, cara, não adianta ir lá e ficar chorando, reclamando ou gritando para o fornecedor. Estão aqui os números para mostrar que se eu estiver abastecendo a empresa, é mais importante do que se eu estiver reduzindo o custo. Então, isso é um ponto muito importante que vocês têm que levar em consideração durante o ano inteiro. Eu vou pegar uma pergunta aqui da Dulce, que ela está falando de matéria-prima. Eu acho esse assunto muito importante porque é o principal driver de uma empresa. Vamos ver o que ela falou aqui. Eu vou colocar na tela. Os meus fornecedores alegam falta de fio nacional e não conseguem importar. Esse é um problema bem grave, porque eu estava falando com uma aluna da mentoria e ela compra produtos de algodão. E aí, a gente estava tentando bolar estratégias para ela de como ela conseguiria, como ela poderia fazer para reduzir o custo de compra ou, pelo menos, manter o custo dela e manter a fábrica abastecida. E a principal matéria-prima é o algodão. E o algodão também é uma comodidade. Ele também está balizado nas bolsas. Então, o que a gente começou a pensar? Em buscar fornecimento direto, buscar fornecimento na China, buscar fornecimento na Índia, buscar outros fornecedores na América Latina, tentar buscar fornecedores fora desse centro, talvez Estados Unidos, talvez Europa, abrir o leque de fornecedores para não ficar na mão de um fornecedor. Obviamente que a matéria-prima é um assunto muito complexo, porque geralmente para importar você precisa de um volume muito grande e não faz sentido para empresas que pegam a segunda fase da cadeia. Então, se você for buscar fornecedores, talvez não de matéria-prima, mas sim do fio que você está tentando buscar, talvez seja uma alternativa. Talvez, Dulce, seja essa uma alternativa. Vamos ver aqui o que o Gilberto falou da importação. Muitos fornecedores estão dizendo que o FOB no Oriente Médio subiu muito, de mil para dez mil. Gilberto, pode ser, eu não sei de que material você está falando, mas o que eu gosto de fazer, eu gosto de ir lá e conferir, eu gosto de ir lá e conversar. Se o teu fornecedor está dizendo que lá está dando problema, vai lá no fornecedor dele e pergunta. Talvez você não vai conseguir entender do fornecedor dele, mas no Oriente tem tantos fornecedores de cada produto que você vai conseguir pegar dentro daquele mercado uma média e entender se realmente saiu de mil para dez mil, como o teu fornecedor está falando. Então, antes de aceitar, antes de aceitar o problema, antes de aceitar esse aumento, vai lá e pesquisa, porque talvez ali ao invés de dez mil ele tenha ido para, sei lá, oito mil e isso já faz uma diferença gigante. Então, eu gosto de sempre ir lá e me certificar de que o que o fornecedor está falando, do fornecedor dele faz sentido mesmo. aí, o Gilberto e a Dulce eles estão no mesmo segmento. Pode ser que isso realmente faça sentido, que isso realmente seja verdade do fornecedor. Então, olha só, para essas pessoas aqui, deixa eu pegar aqui, para essas pessoas aqui, exatamente isso, estamos sendo cobrados por redução de custos. Fica tranquila, Dulce, isso vai fazer parte da tua vida de compradora para sempre. Sempre que tu for compradora, vai ter alguém dizendo assim, pô Dulce, mas isso está muito caro, mas meu Deus, a gente está vendendo por esse preço, como é que tu está comprando por esse preço? E aí, vai de ti realmente conseguir levantar as informações e mostrar o porquê que tu tem que comprar a esse preço. mas fica tranquila, prazo médio de pagamento, prazo de entrega e preço são três coisas que a gente nunca vai deixar de ser cobrado por isso. Olha aqui, Charles mandando, inclusive estamos comprando antecipadamente para garantir abastecimento. É, é por isso que eu estou fazendo essa live hoje, para alertar vocês sobre as ações, pelo menos para vocês pensarem sobre as ações, o que vocês têm que tomar de ações para os próximos meses, porque não vai ser fácil, tá? Não é, eu não gosto de ser pessimista, eu não sou uma pessoa pessimista, bem pelo contrário, eu sempre gosto de olhar a parte positiva das coisas, mas a gente tem que estar preparado para alguns problemas que podem acontecer. Olha quem está na área, fala, Thiago, pô, falta aí, Thiago, demorou para chegar. Vamos lá, o que mais o Charles falou? As usinas de aço estão com a carteira de produção comprometida até maio, por isso que você está comprando antecipado, mas na verdade, Charles, as usinas de aço, elas sempre, elas praticamente foram assim, as compras sempre tiveram que ser feitas com muita antecedência, dois, três meses de antecedência para garantir o fornecimento e comprar, geralmente você compra sem saber o preço certo, porque o preço real do aço ele vai ser fechado no mês após o dólar ser fechado, então você bota um pedido para daqui dois meses, só vai saber o preço certo que você vai pagar daqui a um mês e meio mais ou menos, alguma coisa assim. Vamos lá, vamos lá, vamos ver o que o grande Bruno, o Bruno está na área aí, frete internacional não está ajudando na composição de custos, nem me fala, Bruno, o frete marítimo está mais caro que o produto, quando fecha a compra, não tem container e booking para embarque. Cara, isso é uma loucura, isso está uma loucura mesmo, porque o que acontece? Para quem me acompanha sabe o quanto eu trabalho com importação, importação foi a minha base desde 2006 e depois, e claro, todo negócio de compras ele aconteceu em paralelo à importação, mas desde 2006 que eu trabalho dentro do ramo de importação e principalmente mais focado em China. O que acontece? Eu já paguei 50 dólares para trazer um container de 20 da China para o Brasil, hoje está custando 5, mais ou menos 5 mil dólares para trazer um container de 20 da China para o Brasil, um container de 40 está girando em torno de 9, 9,500, 8,500, alguma coisa assim. A média ou a mediana, digamos assim, o preço mais normal de a gente encontrar de um container de 40 é em torno de 1,500 a 2,000 dólares. Então, olha só a diferença, olha só o quanto que o importador brasileiro está pagando a mais por causa de um problema mundial, digamos assim. Então, cara, isso faz total sentido que tu falou que o frete internacional está muito caro, só que olha um outro ponto, olha só esse ponto. Eu tenho um cliente que ele lançou um produto importado, ele fez uma compra, foi na metade do ano, mais ou menos, e aí ele estava lucrando, sei lá, 250% no produto dele. E aí o preço, daí ele viu que vendeu, ele chegou por um preço interessante, e aí ele fez um novo pedido, comprou mais, comprou 10 vezes mais, ele tinha feito um pedido de 100 peças, comprou 1.000 peças agora, e aí a gente começou a revisar o preço do frete, e eu disse, cara, 9.000 dólares o preço do frete, mas peraí, deixa eu calcular quanto vai chegar para ti aqui de diferença. Fui lá, negociei com o fornecedor, o fornecedor deu um desconto, no final das contas ele ia ter um aumento de 3% no custo final do produto, e ele decidiu não importar. Ele ia conseguir vender com uns 200% de lucro e ele decidiu não importar. Então assim, por que eu estou falando isso? Antes de a gente bloquear com o preço do frete, o preço do dólar, vamos analisar no detalhe quanto que realmente isso está gerando de despesa ou de ganho para a nossa empresa para depois decidir se realmente isso faz sentido ou não. Mas realmente, o preço do frete está uma loucura. Boa, boa, Thiago, muito bom. Thiago, acho que foi um dos primeiros seguidores aí que está na área. Massa demais. Urlei, Urlei também, Urlei está sempre na área aí, vamos ver, matéria-prima está com uma situação complicada nesse mercado atual, reajuste toda semana. Importante ter o cost breakdown em dia, Urlei, muito importante isso porque se a gente não tem um cost breakdown bem feito, a gente nunca vai saber se o que o fornecedor está passando é aumento do custo dele ou se ele está repassando a margem de lucro também. então isso é muito importante. Muitas vezes e nesses casos a gente não vai ter como fazer um saving, não vai ter como reduzir o custo mas se a gente tiver clareza do por que que a gente está pagando mais e se realmente esse pagar mais ele faz sentido para o custo do fornecedor então realmente a gente vai aceitar porque não tem outra história mas é muito importante a gente ter ciência disso. vamos lá então eu quero falar mais um pouco aqui do PIB depois vou responder mais algumas perguntas de vocês falar mais um pouco do PIB então crescimento de 13,29 para 2021 e 2,50 para 2022 vamos esquecer 2022 e vamos focar em 2021 aparentemente os números estão eles estão caminhando por um eles estão lógicos o PIB aumentando vai gerar mais inflação e com isso a taxa selic precisa aumentar para que tudo fique controlado então até agora tudo fazendo sentido e a gente já tendo uma perspectiva para o ano importante aqui dólar tá câmbio isso aqui eu acho que eu acho que os nossos queridos economistas estão muito mas muito defasados eles estão vendo dólar 5,05 para o final de 2021 já é na verdade a primeira semana que eles têm uma redução na previsão de câmbio mas eu acho que a gente vai ficar bem acima disso aí então tu pega a gente falando de importação agora tu pega um container custando cinco vezes mais do que o normal e uma taxa de câmbio a cinco e pouquinho faz sentido importar e muitas vezes faz então a gente precisa ficar muito atento a isso ter uma planilha de custos bem redondinha ter fornecedores que são parceiros lá fora já ter fornecedores mapeados não adianta sair correndo depois que faltou uma matéria prima procurar fornecedores na China ou no Oriente ou na Europa ou nos Estados Unidos eles já precisam estar mapeados é muito importante bati no meu microfone aqui então olha só câmbio 505 eu acho que isso está muito errado mas vamos lá esses são os economistas brasileiros e é o que eles estão trazendo para a gente aqui vamos analisar esses números e por último agora ficou melhor eu acho agora eu vi acho que agora ficou melhor agora dá para ver com mais clareza e produção industrial indicador talvez talvez não um dos mais importantes aqui para o mundo das compras a previsão de crescimento industrial de 5.18 o que que isso quer dizer se a gente olhar aqui o PIB previsão de crescimento do PIB 3.29 o que que é o PIB são todas todas as riquezas que o país gerou no ano de 2021 e aí a produção industrial crescendo 5.18 ou seja a produção industrial ou as indústrias elas vão crescer mais do que o país em média e isso para quem está preocupado com fornecimento é muito importante é muito importante a gente ter essa visão porque quem vai puxar o crescimento do Brasil nesse ano vai ser a indústria na verdade a indústria ela é um grande motor do crescimento do Brasil só que 5.18 são dois pontos percentuais acima da média ou seja vai ter comércio e serviços que eles vão estar muito para trás então a gente vai precisar estar muito atento a essa produção industrial a material a fornecimento a abastecimento porque senão vamos quem não estiver atento vai ficar na mão com certeza então é muito importante a gente olhar esses números e principalmente entender o que eles estão querendo dizer para nós não adianta só olhar vai crescer o PIB 3.29 que lindo isso maravilha perfeito Brasil não o que isso impacta no meu dia a dia isso é muito importante a gente ter clareza então olha só o que a gente viu inflação aumentando taxa selic aumentando PIB crescendo e produção industrial crescendo tudo isso pode trazer grandes problemas para quem não estiver preparado mas quem está aqui para todo mundo que está assistindo e participando principalmente já sabe que isso é uma coisa que vocês que nós vamos ter que lidar ao longo do ano então para quem estava achando que os preços iriam se estabilizar agora no primeiro semestre de 2021 só tem uma coisa para dizer esquece esquece que não vai ser agora que os preços vão se estabilizar vamos lá vamos dar uma olhada aqui em mais alguns comentários vamos ver aqui vamos ver aqui o Antônio o que o Antônio mandou para nós estamos com a programação feita até junho para não corrermos riscos de ficar sem embalagens excelente cara tem que acompanhar o fornecedor porque na verdade pedido colocado nem sempre é garantia de fornecimento vai lá visita ele entende para ver se ele está produzindo todo o teu material se ele está recebendo se o fornecedor dele está entregando para ele se está tudo em dia com o financeiro da empresa isso é muito importante é uma coisa que eu bato muito mas muito relacionamento visita teu fornecedor vai lá para dentro da fábrica vê a expedição dele vê o controle de qualidade conhece o financeiro é muito importante estar lá dentro vamos ver aqui o que o Omar mandou trabalho em indústria gráfica a situação de fornecimento é crítica as fábricas de papel cartão e chapos corrugados estão com a produção acima da capacidade e o Omar aqui eu vejo um outro problema um problema bem grave que vão pegar uma Klabin uma Suzano essas empresas eu não sei se elas fornecem para os seus fornecedores mas essas empresas elas se aproveitam do dólar a 5,30 a 5,40 a 5,50 para exportar e elas fazem muito mais dinheiro exportando e deixando o mercado nacional desabastecido isso causa uma inflação aqui dentro e um desabastecimento aqui dentro do Brasil isso é muito importante vamos ver o que o Renan Pavan está mandando para nós aqui sou comprador no ramo veterinário qual ferramenta você indicaria para a prospecção de novos fabricantes Renan aqui no Brasil a gente tem um problema muito grave em relação a isso mas muito grave mesmo eu gostaria que aqui no Brasil tivesse um sistema como se como o Alibaba na China que lá tu encontra não todos os fornecedores mas grande parte dos fornecedores o que que eu o que que eu gosto de fazer eu gosto de pesquisar no Google eu gosto de pedir informações eu gosto de pedir indicação para pegar empresas do mesmo segmento em outras partes do Brasil e tentar entender de quem que eles estão buscando fornecimento e também eu não sei exatamente o que que tu compra mas tem muita coisa que pode vir de fora também tá eu tô batendo muito na tecla de importação de trazer de fora porque eu vejo que isso vai fazer muita diferença e hoje pra quem já tava falando de importação pra quem já tava utilizando a importação há um tempo atrás já tá fazendo diferença hoje se tu começar hoje daqui a alguns meses a tua importação a tua prospecção de fornecedores de fora ela já vai estar forte e vai ser uma parte estratégica do teu sourcing vamos ver muito bom vamos ver o que que a Vanessa vamos colocar o comentário de uma moça aqui que as moças estão bem a Suzy tá aí tá mandando comentário a Dulce também mas as moças estão mais acanhadas então vamos ver o que a Vanessa mandou eu trabalho na empresa que fornece itens para máquinas agrícolas embalagens para itens estão pedidos de 30 a 40 dias para entregar e corre o risco de aumentar o valor alimentário é exatamente por isso que eu vejo que buscar fornecedores fora é muito importante tem fornecedores de papelão que estão declinando pedidos novos por falta de matéria prima papelão é um negócio muito crítico porque porque buscar papelão fora do Brasil é muito complexo ele faz muito volume e com um frete a 9 mil dólares um container ele muitas vezes se torna inviável massa demais pessoal beleza vamos lá vamos continuar aqui já estamos com 50 minutos de live então vamos para o próximo tópico aqui já era o link da pesquisa quero saber se alguém respondeu a minha pesquisa isso vai ser importante quero desenvolver um treinamento monstro para quem está querendo importar e não sabe como importar que está com dificuldade de buscar fornecedores que tem medo de trazer produto com problema então responde a pesquisa que vai ser bem importante então aqui o próximo tópico é link da pesquisa e a novidade de compradores de elite então beleza pessoal olha só vocês que estão aqui ficaram aqui olha quem está aí olha quem está aqui vamos dar um oi para a Ana é que a Ana a Ana pessoal a Ana não é parâmetro para a gente para a gente pegar como resultados tá a Ana ela faz umas coisas que eu nunca que é difícil de acreditar ela faz umas compras com 20 30% de desconto ela tem um jeito de negociar que é só dela olha aí acabei de comprar da Suzana e consegui o valor do primeiro semestre de 2019 a Ana ô Ana olha só quando tiver disponível numa quarta-feira me fala que a gente vai fazer uma live aí e tu falando das suas estratégias de compra a Ana é aluna da mentoria e por isso que eu digo a Ana ela faz umas coisas que não dá para acreditar de tão boas que ela consegue uns resultados fenomenais então Ana te programa aí que a gente vai fazer uma live só para te conversar para te falar o que tu anda fazendo aí no teu dia a dia olha só pode me dizer sobre a falta de container tem um fornecedor que está em falta Viviane na verdade falta de container não é que falta o container está escasso e com isso o preço aumenta mas tem um container tá tem container se tu estiver disposta a pagar 7, 8 mil dólares um container de 40 tem container sim para trazer porque eu recebi uma cotação hoje de um armador entra em contato com o teu armador tá não fica não fica dependendo das informações dos teus fornecedores olha aqui o que eu digo olha o que eu digo olha e o Douglas está vendo a mesma coisa não Douglas isso aí é resultado normal da Ana ela consegue umas coisas que ninguém mais consegue olha aí olha aí é isso aí muito bom pessoal olha só agora vamos vamos nos encaminhar para o final tá eu vou eu vou enquanto eu vou falando aqui eu vou disponibilizar um pdf nem pdf eu vou colocar aqui no google drive o link dessa desse documento e aí a gente e eu vou disponibilizar para vocês mas antes de tudo eu quero então trazer a novidade o que a gente está trazendo de novidades para o comprador de elite que até agora eu não vi nenhum canal de compras falando é que a gente vai entrar para o clubhouse quem é que conhece o clubhouse manda aí manda um eu conheço o clubhouse quem já participou de alguma coisa no clubhouse me fala aí olha Aline perguntando você vai dar curso de importação Aline sim eu vou criar um produto de importação até porque importação é um negócio que eu tenho como base praticamente então eu vou criar um curso de importação sim vou ensinar as pessoas a importarem mas eu preciso de informações eu preciso saber o que vocês tem mais dificuldade quais são os maiores problemas e é por isso que eu estou pedindo uma ajuda para responder a pesquisa a Isabelle falou que conhece o clubhouse eu vou montar graças a Gislaine não sei se a Gislaine está aí mas agradecendo a Gislaine que mandou o convite para o clubhouse eu vou ainda essa semana ao longo dessa semana antes da live da próxima semana eu vou criar lá uma sala de bate-papo de compras tá então fique atento aí ao Compradores de Elite para quem ainda não segue no Instagram vai lá arroba compradores de Elite segue lá que a gente que lá eu vou disponibilizar informações sobre as salas de compras do clubhouse do Compradores de Elite e a Gislaine obrigado por mandar o convite a gente só consegue entrar no clubhouse através de convites então valeu Gislaine foi muito importante e para finalizar eu vou disponibilizar este documento aqui só vou voltar para a minha cara vou voltar aqui então vamos lá mandem as perguntas para vocês as próximas perguntas de vocês que eu vou enquanto isso eu vou só colocar no já vou disponibilizar para quem quiser baixar o documento de hoje vamos lá vamos lá mandem as perguntas aí que eu vou que eu vou responder aqui no no Instagram foi quase foi praticamente todo toda live só que a galera não fica que eu não fico olhando eles aí eles entram aqui este agora eu vou disponibilizar para você ó Viviane não conhece o clubhouse Viviane o clubhouse ele é uma nova rede social que que o pessoal que na verdade o Instagram por exemplo ele é uma uma rede social de de votos né e o clubhouse ele é uma rede social de bate-papo de conversa não tem imagem não tem foto não tem vídeo então em breve a gente vai estar aí é uma rede social que está vindo com muita força olha o que a Dúcia perguntou Tiago o que você atribui à loucura de mercado Dúcia na verdade o que a gente vê aqui principalmente essa injeção de essa injeção de dinheiro dos mercados de todos os bancos centrais o banco central brasileiro injetando através do auxílio emergencial todos os bancos centrais do mundo eles injetaram dinheiro de uma forma artificial digamos assim eles imprimem dinheiro e colocam na economia para que a economia gire para que por exemplo o coronavírus a crise do coronavírus não impactasse a economia as pessoas não deixassem de comprar então eles fazem com que as pessoas continuem comprando a economia continue crescendo e aí tudo que vem em paralelo nessa cadeia ele sofre uma consequência agora com o término do auxílio emergencial que a gente ainda não sabe se vai terminar ou não isso tende a diminuir mas para 2021 eu acredito que isso não vai impactar talvez 2022 e talvez por isso que os economistas estão com previsões menos otimistas para 2022 porque todo esse impacto dessa injeção de capital na economia ele vai diminuir mas basicamente por que que está faltando material e os preços estão aumentando por causa desse crescimento econômico que essa injeção de capital trouxe então basicamente é isso o assunto falando Tiago fala sobre o mercado de resinas o mercado de resinas é bem complexo porque basicamente se tu for comprar polipropileno hoje tu só tem um fornecedor aqui no Brasil tu só tem a Brasquente fornecendo se tu for falar de poliuretã PE outros materiais outras resinas até tem outros fornecedores mas qual que é o ponto mais crítico se a gente for falar de Brasquente hoje Brasquente é uma grande exportadora também então o que que eles fazem eles dão prioridade pra exportação ao invés do mercado interno e isso impacta no preço e no fornecimento aqui no Brasil então eu vejo que a resina também ela vai ser impactada ela já está sendo impactada e principalmente ela é impactada pelo petróleo então tende a aumentar ainda mais olha o que o Luiz perguntou essa explanação de injeção de capital no seu ponto de vista afetará a construção civil na verdade Luiz a construção civil ela está do jeito que ela está ela está numa ascendente desde o começo do ano passado está crescendo pra caramba devido a injeção de capital então isso com certeza influenciou demais na construção civil e vai continuar influenciando enquanto tiver essa injeção de capital ó o que o Renato está falando compro ativos farmacêuticos recipientes commodities já importam bastante da China e Índia e Google e Traders juntos já estão esgotados preciso de uma ferramenta mais específica de prospecção Renan esse é um grande mas grande problema do mercado brasileiro eu não vejo que tenha uma ferramenta profissional de prospecção de fornecedores eu trabalhava com uma ferramenta de e-procurement que ela fazia a gestão das minhas compras e que ela tinha uma ela tinha um tinha muitos fornecedores ela tinha um todos todos os clientes dela disponibilizava os seus fornecedores que não eram estratégicos para prospectar tu tinha uma gama de fornecedores muito maiores para prospectar qual que era o problema os estratégicos não estavam ali ninguém vai mostrar um fornecedor que é muito importante para que outros concorrentes ou outras empresas do mercado possam buscar então isso é um grande problema que o mercado brasileiro está sendo impactado e eu não conheço nenhuma ferramenta de prospecção profissional que realmente funcione como o Alibaba eu sei que tem muitas empresas brasileiras mostrando ou fazendo divulgação lá no Alibaba mas hoje sei lá menos de 1% acredito que esteja lá anunciando uma porrada de pergunta aqui eu nem estou conseguindo colocar o documento peraí tem duas perguntas que eu vou só vou colocar esse documento aqui vamos lá então live número 1 lá no drive onde é que está o drive está aqui não foi possível iniciar a pesquisa no Google tá peraí para quem fez a pergunta de serviço peraí que a gente já vai responder eu só quero disponibilizar o documento para vocês agora acho que vai agora acho que vai agora nós vamos colocar essa planilha aqui agora carregou e agora a gente vai criar agora a gente vai criar um link personalizado compartilhar e copiar o link agora sim bom para quem estava esperando o material está na área agora eu vou responder pergunta da Ana acho que o meu gargalo ainda é contratação de serviço como melhorar a contratação e aí tinha uma pergunta tinha uma outra pergunta aqui do Alex qual a estratégia e a ferramenta ideal para contratação de serviços olha só o que eu vejo em relação a serviços o serviço é um negócio bem complexo porque ele depende muito do teu do escopo do teu serviço então o que eu vejo como o mais mais importante de tudo é ter o requisitante muito próximo de ti para definir o serviço e o serviço e o o que ele o que ele espera daquele serviço a qualidade entrega isso é muito importante o teu requisitante deixar bem claro se tu tem essa informação é muito mais fácil de tu ir buscar a contratação de serviços em diversas empresas e aí fazer cotações porque o que eu vejo o que eu sofri muito com contratação de serviço eu ia lá por exemplo um cara que usina um material eu ia lá e buscava e buscava uma porrada de fornecedores e aí o cara dizia ah mas esse aqui não é bom ah mas esse cara aqui não entrega o que eu quero ah mas tem que ir naquele cara lá que aquele cara eu sei que entrega do jeito que eu quero então o que que eu o que que eu fiz o que eu comecei a fazer especificar com muita clareza o que que eles precisavam e daí eu deixava claro pra eles cara se eu chegar num e encontrar um cara que entrega o que tu tá precisando eu posso negociar o preço e contratar ele sim então era basicamente isso que eu fazia deixava um escopo muito claro pra depois ir buscar várias empresas e conseguir aumentar a concorrência quero saber se eu respondi a pergunta de vocês a Sam tá perguntando aqui no Instagram como eu faço pra baixar ah não foi a Aline é isso aí Aline no YouTube aqui entra no YouTube que já tá o link disponível eu não consigo disponibilizar o link aqui no Instagram me fala aí Alex Ana me contem se eu ajudei vocês de alguma forma em relação a como contratar serviços basicamente serviço é isso né ter muita clareza no no escopo ter vários concorrentes mostrando ou querendo entregar o mesmo serviço e fazer com que essa entrega seja mitrificada através do SLA né o Service Level Agreements o que que eu fiz vou trazer um exemplo aqui o que que eu fiz de serviço numa contratação de restaurante pra ter certeza que os caras iriam entregar um as refeições com a qualidade que a gente tava esperando né eu disse pra eles assim cara a gente vai fazer uma pesquisa de satisfação uma vez por semana se tiver abaixo de 7 a pesquisa de vocês a pesquisa de satisfação não era 7 eu não sei se era 7 não lembro se tiver abaixo de uma nota lá essa pesquisa de satisfação eu vou poder trocar vocês daqui sem pagar multa e colocando a qualquer momento um fornecedor que eu quiser aqui dentro então isso é um SLA né um Service Level Agreement isso força com que eles busquem manter o padrão de qualidade acima de 7 isso foi muito importante Ana então pra serviços não preciso de 3 orçamentos Ana se tiver 3 4 5 10 orçamentos melhor porque só que nem sempre tu vai conseguir né às vezes o serviço é tão específico que tu não vai conseguir ter 3 mas ter pelo menos 2 é de extrema importância porque aí tu vai conseguir balizar pra saber se o preço do fornecedor A tá condizente com o preço do fornecedor B mas eu faria uma força ali pra tentar pelo menos 3 4 pra que tenha uma informação bem relevante porque de repente tu vai ter um fornecedor que o preço do fornecedor A é 1000 e o preço do fornecedor B é 100 e aí tu não sabe quem que tá certo no mercado né isso aí porque vai enquadrar bem ter um atendimento melhor que o meu solicitante é bem isso Ana se tiver se tu tiver clareza no escopo se tu sentar com o teu fornecedor com o teu requisitante entender com muita clareza o que ele tá querendo vai ser muito mais fácil pra conseguir contratar serviço olha quem tá aí Leandro na área fala Leandro demorou mas veio né fala Tiago problema de busca de vários fornecedores de serviço é a questão dos prazos que na maioria das vezes é curtíssimo é a questão aqui Tiago é que se tu tiver um escopo bem claro é muito mais fácil de tu buscar vários fornecedores de uma forma rápida né porque aí tu cria um um e-mail ali uma forma de comunicação às vezes até no telefone tu já tem clareza no que tu quer e aí tu não perde tempo com o cara dizendo assim ah não Tiago mas e se ao invés de B for C tu aceita não se for C eu não aceito então beleza morreu mais um e assim por diante então por isso da importância na clareza dos escopos caramba o Instagram tá dando mais de uma hora de live aqui muito bom Luiz ajudou demais contratando serviço no ramo da construção civil é bastante complicado imagino cara eu imagino isso eu nunca trabalhei na área de construção civil mas profissionalmente mas no dia a dia contratar pedreiro contratar encanador essas coisas já é um negócio que eu prefiro nem fazer né eu faço o máximo pra não ter que contratar o pessoal aí de serviços na área de construção civil porque eu sei que é um baita pepino muito bom senhoras e senhores me digam se alguém conseguiu baixar a planilha porque a Dulce disse que não conseguiu acessar o link me contem aí se alguém conseguiu deixa eu até revisar aqui qualquer 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 beleza qualquer pessoa na internet com esse link pode ver a configuração tá certa eu até vou mandar de novo aqui vamos lá beleza maravilha senhoras e senhores muito bom muito bom mesmo se ficou mais alguma pergunta mandem aí no chat que eu vou dar mais um minuto pra vocês mandarem perguntas se não eu vou encerrar a live de hoje por aqui e pra próxima semana eu vou trazer um convidado muito especial fiquem atentos aí no instagram no youtube também que eu vou divulgar mas é uma live pra destruir expedito falando aqui em fortaleza a construção civil está a todo vapor na grande maioria dos estados brasileiros nas cidades não mas os estados estão com bastante demanda na construção civil aqui que o Alex mandou contratação de serviço é realmente bem complexo na maioria das vezes o próprio requisitante não sabe elaborar esse corpo bem detalhado cara isso é uma coisa que tu tem que fazer tá Alex o requisitante eu não sei se tu chegou a ver algum tempo atrás eu postei lá no instagram do comprador de elite um navio e um ferro de passar roupa o ferro de passar roupa o navio era o que o requisitante queria e o ferro de passar roupa era como ele descrevia o que ele queria dá uma olhada lá que é muito engraçado isso mas é a realidade por quê? porque a galera não sabe o que eles querem eles não sabem geralmente essas pessoas mais técnicas eles não têm a ciência de que eles precisam trazer clareza pra quem não é tão técnico pra quem é mais comercial como um comprador e aí a tua é uma tarefa tua perguntar até que fique claro definir alguns parâmetros dentro do teu dia a dia pra que aquilo seja padronizado pra que tu faça perguntas que te tragam clareza no que tu vai contratar então não adianta tu dizer que o requisitante te trouxe pouca informação todos os requisitantes que eu conheci até hoje eles trazem pouca informação tu vai ter que ir atrás buscar essa informação de preferência através de um documento padronizado que vai te trazer clareza tem uma pessoa que vai vir fazer uma live falando especificamente disso eu vou tentar trazer ela na semana que vem ou se não na próxima semana ela é uma pessoa muito boa com um currículo dentro de compras excelente vocês vão ver que vai ser uma live master muito massa mesmo olha problema transferido é problema resolvido se o requisitante passou e o comprador disse tá bom eu vou comprar se ferrou não tem mais volta muito bom olha aí comunicação é tudo muito bom senhoras e senhores legal demais obrigado por estarem presentes aí nessa quarta-feira por uma hora e quinze nessa live foi muito massa estar aqui com vocês galera do youtube do instagram tem duas pessoas no instagram agora assistindo mas tamo junto também né pra quem não veio pro youtube pra quem tá no instagram aí maravilha as lives do instagram elas não vão acontecer 100% no instagram mais mas no youtube é muito melhor porque a gente tem compartilhamento de tela tem uma série de outras funcionalidades galera obrigado aí valeu por ler obrigado por estar presente mais uma vez Dulce na área valeu obrigado apareça aí segue lá no instagram tem muita coisa legal lá às vezes live stories um monte de coisa Thiago da casa já participou de várias e várias lives já até falou em alguns momentos aí olha aí o Alex disse que viu o meme que eu fiz lá do navio com o com o ferro de passar roupa maravilha muito obrigado foi um prazer enorme amanhã no instagram e nos stories e vamos pra cima grande abraço vejo vocês na quarta tchau tchau tchau